Pode procurar, não tinha espaço para mais ninguém, a torcida do Joinville era a maioria, mas a do Corinthians também veio e foi a primeira a comemorar. De bola parada, André Luiz chuta forte e abre o placar, festa paulista. O time catarinense empata de pênalti, Marlon deixa tudo igual e explode a torcida. Um a um o placar do primeiro tempo, para vencer a partida o Corinthians não parou de atacar, a defesa do Joinville teve trabalho, quando o time catarinense foi ao ataque chegou até a marcar, mas o gol foi anulado por causa deste lance. O Rogério foi empurrado no meio do centro. Depois de passar boa parte do segundo tempo defendendo, o empate não chegava a ser um mau resultado para o Joinville, não fosse o artilheiro do Corinthians entrar em cena. Foi o décimo terceiro gol de Luizão em treze jogos, média de um gol por partida. Tem mais Corinthians, agora Marcelinho Carioca de fora da área, um golaço. O resultado elimina o Joinville da Copa do Brasil. O Corinthians vence a terceira partida seguida, depois de quase um ano. A torcida agradece. O importante é que nós conseguimos o que a gente queria, que era não ter o jogo de volta, para a gente ter um pouco de descanso, né? Porque a gente, a nossa vida agora, a gente tem que pensar na Gabinete Paulista.